Olá, estamos chegando com mais uma edição do nosso Café TV Câmara, sempre uma tarde agradável aqui no Johan Coffee. E para você que está se ligando agora na programação da TV Câmara, você pode participar através das nossas redes sociais. Arroba a TV Câmara Erechim é o nosso endereço no Twitter e TV Câmara Erechim é o nosso endereço no Facebook. Tudo bem, Camilinha? Tudo bem, Gleison. Nosso convidado, meu amigo, capitão Maurício Detone. Tudo bem, capitão? Tudo bem, Gleison. Tudo bom, Camilão? Tudo bom. Capitão jovem, capitão da Brigada Militar, como é que nasceu essa vontade? Se é que nasceu ou foi uma coisa por acaso? Conta aí pra gente. A intenção de ingressar na Brigada Militar, ela surgiu em virtude do meu tio, que trabalha aqui em Erechim, o doutor César Detone. Ele é médico da Brigada Militar aqui em Erechim. Eu recente tinha me formado em Direito e estava estudando pra concursos. E ele falou, olha, tem um concurso pra oficial da Brigada Militar e eles estão exigindo nível superior, tem que se formar de bacharel em Direito. E eu estava estudando e eu resolvi me inscrever. Eu estava num ritmo de estudos bons, né? Estudou em Porto Alegre. É, eu fiz a minha faculdade na Unicinos, me formei em 2005 e em 2006 foi o concurso. E graças ao estudo consegui passar, né? Fui aprovado dois anos de ralação na academia, estudos, trabalhos. Como é que funciona isso? A academia... Depois que você faz uma prova, né? Inclusive a gente convida as pessoas agora, está aberto o processo seletivo até o dia 31 de janeiro. Agora de janeiro estão abertas as inscrições para o cargo de oficial da Brigada Militar no posto de capitão, né? Então, uma vez aprovado, nós passamos dois anos na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, onde há uma introdução, né? Uma introdução do aluno oficial na vida militar, né? Então, na vida de caserna, que a gente chama. Então, nos primeiros meses são observadas uma série de rotinas militares, né? Ordem unida, marchar, comando, liderança, né? E, posterior, são estudadas cadeiras, matérias técnicas e também questões de sociologia, né? Criminalística, criminologia, inteligência policial militar, estudo de operações, controle de subsivis, né? Então, uma série de demandas importantes. Dois anos de estudo intenso. De estudos do dia, manhã, tarde, às vezes à noite, madrugada, né? É bastante puxado, mas lá a gente aprende realmente como liderar uma tropa da Brigada Militar. É um trabalho bastante árduo, que exige bastante, mas com certeza compensa, né? Trabalhos práticos também na Academia? Nós, primeiro, são realizados estágios administrativos nas unidades, né? Então, lá, tem que fazer questões de licitações de materiais, para atividade de fim, como para atividade de meio, questões de planejamento também na parte administrativa, né? De dotação de material, de dotação de equipamentos, né? Também é bastante exigida essa questão. Posterior, já mais para o final do curso, são feitos estágios operacionais. Então, a gente vai acompanhando as equipes operacionais, já os oficiais mais antigos juntos, nós vamos acompanhando as atividades para nos habilitar as atividades de comando, né? Então, depois de formada a Academia, fiquei um ano comandando o município de Espumoso. Então, lá, eu era o comandante, né? Do policiamento daquela cidade, mais outras quatro cidades. E, posterior, eu consegui a transferência para o Erichim. E aqui, quem comanda é o Tenente Coronel. E eu respondo pelo comando de uma fração da unidade. Qual que é? Qual que é o senhor? Atualmente, eu comando o Pelotão de Operações Especiais, aqui do 13BPM, que é o pelotão responsável pelas operações de combate ao tráfico de drogas. Nós fazemos as patrulhas bancárias, fazemos também operações pontuais, especiais na questão dos presídios. Nós temos, hoje, nós temos um intenso treinamento nesse sentido. Há um ano, nós fizemos a aquisição de um cão para faro de drogas. Então, respondo também pela sessão de inteligência do batalhão. É aquele pessoal que trabalha faz ano, que se antecipa na prevenção. Muita investigação. Faz uma espécie de trabalho de investigação policial militar. Militar. É um trabalho diferenciado do trabalho da Polícia Civil. E a comunidade tem verificado, já percebido, os frutos dessa atividade de inteligência policial junto à comunidade Kiderechim. No ano de 2010, foram mais de 15 operações. Em 2011, nós tivemos mais de 20 operações de combate ao tráfico de drogas. Com o apoio do Ministério Público, tivemos uma operação... Tivemos recentemente aí, o Ministério Público anunciou a prisão de... Foi feito o Ministério Público, em conjunto com a Brigada Militar, em razão do trabalho, que aportou ao Ministério Público, permitiu ao Ministério Público denunciar mais de 15 pessoas por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas. Inclusive, o doutor Vacaro fez a primeira denúncia em Erestim, na comarca de Erestim, de lavagem de dinheiro, graças ao trabalho e às provas que foram trazidas aos autos, justamente pelo trabalho que foi realizado em conjunto com o GAECO, que é o grupo do Ministério Público, e o trabalho da Brigada Militar aqui de Erestim. Então, é um trabalho gratificante, porque a gente consegue verificar a diminuição de focos de tráfico de drogas, diminuição da questão de usuários de drogas, principalmente nos bairros. Agora, nós estamos ampliando essa ação nas praças de Erestim, também. Nossos cães, a gente está colocando eles também, trabalhando nas praças, nos horários. Nós costumamos ter bastante foco disso, né? Oi? Nas praças que tem bastante o foco dele. Exato. Na praça, a gente não vai atacar o tráfico, né? Mas ali a gente vai coibir aquele usuário. O consumo, né? Por exemplo, vai lá, meu filho vai lá brincar na pracinha, e aí tem uma pessoa consumindo droga ao lado dele. Isso é uma atitude que a gente não pode ser conivente com essa imagem, né? Nós não podemos, qualquer pessoa de bem não pode conviver com uma pessoa que está utilizando droga. Quem tem que se retirar é a pessoa que está utilizando a droga. As pessoas de bem têm que ter o seu direito de ir e vir com tranquilidade, com liberdade, sem sofrer esse impacto visual. Porque, infelizmente, a legislação no tocante ao usuário, ela é bastante branda, né? Então, ela não tem uma pena de prisão, né? Apesar de ser crime, mas ela vai acabar na prestação de serviço à comunidade, uma administração do juiz, né? E a reincidência. A reincidência também, uma administração do juiz, uma prestação de serviços e mais nada. Um assunto que foi bastante questionado, ainda mais ano passado, foi a legalização da maconha, né? Aqui em Erestim, foi questionado esse assunto? Aí, por vocês que vivenciam com essa questão? Nós temos grupos que discutem. Todos nós, os oficiais, nós nos reunimos semanalmente e sempre há pautas, né? De discussões, grupos de discussões. A questão da legalização da maconha é uma questão que nós não concordamos, tendo em vista que, como é sabido por todos, a maconha é uma porta de entrada para as demais drogas, né? Então, nós não temos como fazer uma liberalização da maconha, pura e simplesmente. Talvez se discutíssemos, talvez, o Estado, ter o Estado uma produção autônoma da maconha, lá no Nordeste, alguma questão assim, e o Estado tendo dinheiro como cigarro, mas é uma questão bastante complexa e, no momento, no Estado... Mas eu não consigo entender como é que pode pensar em liberar uma substância que causa enormes prejuízos para a saúde das pessoas. Exato. Infelizmente, no nosso país, os estudos que são contrários à questão da maconha, eles são pouco divulgados, mas os efeitos nocivos que o uso contínuo da maconha faz... A gente sabe que isso faz mal. No cérebro, na pessoa, são devastos, é questão da memória, a pessoa perde a memória. E a gente conhece, todos nós temos pessoas próximas a nós que são usuários de drogas, infelizmente, hoje, elas são na realidade. E a gente consegue perceber, aquela pessoa que é usuário de drogas, ela sempre está um pouco distante da realidade. Ela sempre está um passo atrás na questão de participação, na questão de colaboração, né? Então, é uma situação que a gente não pode permitir, isso é uma questão nociva à saúde. Já temos o álcool que é permitido. É, o álcool também, eu vi isso como pobre. E traz tantos malefícios, né? A questão do trânsito, álcool e direção, né? Que também é outra ação da brigada, né? A questão das famílias, né? Também é a degradação. Agora, essa questão aí das operações que vocês têm realizado, e o sucesso dessas operações vem crescendo, né? Como você mesmo citava, ano após ano, vem crescendo. Isso se deve ao aumento do número de operações que são realizadas ou à inteligência empregada em cada uma delas? Eu acho que são fatores que se coadunam, né? Eles são positivos, essas duas situações. O trabalho que a brigada vem realizando nesse sentido, quanto mais nós trabalharmos, mais experiência nós iremos ter nesse quesito, né? Então, é o trabalho que vem sendo realizado, o nosso efetivo, né? Até cabe aqui o nosso elogio aos nossos soldados, aos nossos sargentos, né? Que vem realizando um trabalho incansável também, que nós cabe a parte de planejamento estar ao lado deles. Mas se eles não se engajarem nessa atividade e acreditarem que é importante esse combate, nós iríamos ficar sozinhos, seríamos um exército de um homem só. Exato. Não, e nós temos também um aliado muito importante, que é a comunidade. Pois é, é isso que eu gostaria de saber. Como é que a comunidade... As denúncias vêm crescendo dia a dia. A gente coloca à disposição aqui o número 190. As denúncias, elas são gravadas. As pessoas não precisam se identificar. Para nós não é interessante a identificação da pessoa. Nem é necessário? Não é necessário. O que nós precisamos? São dados concretos e que nos levem à identificação do local. Então, eu preciso saber que na rua tal funciona um ponto de tráfego de drogas, o movimento é de tal horário a tal horário, quem faz a venda é o fulano. A partir dessas informações, elas são tratadas e aí sim nós conseguimos fazer, montar, desencadear essas operações. Existe um certo mapeamento dos locais? Hoje nós temos um mapeamento através das ferramentas, nos softwares que existem, softwares livres que tem para a gente fazer, através do Google Earth, nós utilizamos lá. São feitos mapeamentos, né? E todos os locais, todos os pontos de droga, que são mais importantes, eles são mapeados. Porque ali a gente consegue também fazer uma verificação onde que nós temos que agir com mais rigor. O ano passado nós demos uma especial atenção ao bairro Progresso. E ali o bairro Aeroporto, ali ao lado, né? Então, aquelas adjacências ali. Porque em razão do quê? Em razão do número de homicídios que havia... Reduziu, reduziu. Reduziram o número de homicídios, reduziram o número de roubos, reduziram o número de furtos. A confiança da população aumentou. Nós recebemos lá inúmeras ligações elogiando o trabalho da Brigada Militar. Cartas da comunidade de mães de filhos que são viciados, né? Cartas agradecendo. Tem uma carta que nós recebemos de uma mãe que, quando nós prendemos determinado traficante, ela nos mandou uma carta agradecendo que ela falou que vendo aquela pessoa presa, algemada, ela conseguiu ver que ela teve uma resposta, uma espécie, vamos dizer assim, de vingança de ter visto. E ela falou que foi buscar o filho dela, uma vez drogado, pelado lá, em condições degradantes. E ela conversou com aquele traficante que estava preso e ela, no momento que ela conseguiu ver aquela pessoa presa, ela teve uma sensação de alívio em saber que ainda tem pessoas que estão combatendo, tem essa situação que não deixam acontecer, que não aceitam. Que legal, cara. Isso aí deve ter sido... Muito gratificante para a nossa equipe. Nas operações, normalmente, nem sempre as famílias, na hora do ato ali, nem sempre as famílias têm uma resposta muito agradável. Meu filho, não, meu filho, elas geralmente podem criticar vocês, né? Nós procuramos, nas operações, o foco são, a gente repete a inclinação, o traficante. O usuário, nós temos entendido... O usuário é só uma consequência? O usuário, ele é uma pessoa, infelizmente, é um doente. A gente trata o usuário como um doente e que precisa da nossa atenção naquele momento. É um momento de fragilidade, porque ele está ali, ele chega ali, é uma ação rápida, tática e instantânea, que chega a brigada militar e nós temos que tomar todos os cuidados, porque a gente não sabe a resposta que nós vamos ter do próprio traficante. Então, ele pode estar lá armado, né? Então, a gente tem uma resposta de acordo com a resposta que ele vai nos oferecer. E muitas vezes está o usuário, nesse momento a gente procura que o usuário, espere o usuário sair do local e aí sim, o usuário, ele serve apenas como testemunha da nossa operação e quem é o foco é o traficante. Tanto que o usuário, a gente entra em contato com a família, dá uma assistência diferenciada, a gente preserva a imagem do usuário, né? E sim, daí a nossa ação... É, normalmente na Europa o usuário é visto como um criminoso, né? É, talvez se aqui nós tivéssemos a questão um pouco mais... Uma lei mais severa para o usuário. Uma lei, a questão do usuário é que é uma questão de política criminal que foi adotada. Hoje em dia, infelizmente, os nossos presídios, eles não reabilitam ninguém. Pelo contrário, acho. É, pelo contrário. É uma escola, né? Até assim, nós questionamos, vamos colocar lá um usuário que vai ficar preso lá, daqui a pouco, de um usuário, ele vai passar a ser um traficante. Então, a gente... Até para sustentar o vício. Exato, para sustentar o vício dele. Ou ele vai aprender, de repente vai pensar, não, vale a pena, vou ganhar dinheiro, mas só que a gente vê que não vale a pena. O traficante, que a gente tem conhecimento, uma história aqui da nossa cidade, assim, não passa dos 35 anos, eles estão todos presos, sem bens nenhum. Um exemplo dessa operação que nós fizemos com o Ministério Público, foram apreendidos todos os bens que eles tinham, imóveis, dinheiro. Então, foram apreendidos em torno de quase 200 mil reais, nas contas bancárias foram bloqueados valores, apreendidos carros, imóveis, né? Então, e agora eles estão numa situação de... Quer dizer, tudo aquilo que eles conseguiram, fruto do crime... A única coisa que eles conseguiram foi desgraçar as famílias, né? De muita gente. De muitas pessoas, porque nós... Durante o nosso trabalho, nós fazemos filmagens, acompanhamos, e é impressionante o número de pessoas que aportam nessas residências, né? Para consumir lá a maconha que querem legalizar, para consumir o crack, para consumir cocaína, né? E isso é uma atividade que ela parece ser rentável, mas ela, com certeza, ela não compensa, porque tanto a Brigada Militar, como a Polícia Civil e o Ministério Público são instituições que são atentas a essa situação, e a gente não vai permitir. No momento que nós estivermos acompanhando, nós iremos realizar as prisões e neutralizar essa ação em determinados locais onde tem o tráfico de drogas. Muito bem, vamos para um rápido intervalo. Hoje o Café TV Câmara está recebendo o capitão Maurício Detone, é um jovem capitão da Brigada Militar, falando um pouquinho de todo esse trabalho que a nossa polícia realiza, né? Esse trabalho de inteligência, combate ao tráfico de drogas, né? Mostrando um pouquinho que a inteligência, o aumento das operações tem, sim, ajudado a nossa comunidade. Rápido intervalo, já voltamos com mais Café TV Câmara. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa! É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o nosso Café TV Câmara, hoje recebendo o capitão Maurício Detone. No primeiro bloco falamos um pouquinho sobre essas operações de combate ao tráfico da Brigada Militar aqui de Erechim. Desde 2010, inúmeras operações, inúmeras ações nesse sentido. E muitas delas, a grande maioria, muito êxito e ajudando muito a nossa comunidade. Camilinha, tem uma matéria... Não, vai fugir da drogadição. É uma notícia que após o acidente, carro com 610 quilos de maconha encontrado no Rio Grande do Sul, na cidade de Maximiliano de Almeida. É, foi hoje pela madrugada, né? Aconteceu, em razão da quantidade, né? Da elevada quantidade de drogas. Os 610 quilos. 610 quilos de maconha e mais de 10 quilos de cocaína. A cocaína, ela vem, ela é oriunda do Paraguai, né? A cocaína, ela tá em torno da comercialização dela, assim, nessa grande quantidade pelo atacado. Ela gira o custo dela de 11 a 13 mil reais, né? E o quilo da maconha fica em torno de mil reais, 2 mil reais, né? Então, a gente viu a quantidade, né? De cocaína aí, nós tínhamos em torno de 110 a 150 mil reais. De maconha, em torno de 600 mil reais. 600 mil reais. Inclusive, o inspetor Marcelo Alves Farias, ele fala que nem temos gente aqui para consumir tanta droga. Que não tem nem 5 mil habitantes. Deve ter 5 mil habitantes. É, mas com certeza, né? Ela tem outro destino. Ela não era pra Maximiliano de Almeida, né? Essa droga, ou ela viria a Erechim, ao Passo Fundo, ou seguiria, provavelmente, a Caxias do Sul, né? Essa quantidade de droga, né? Isso é um trabalho, não foi um trabalho de inteligência, nem nada, da brigada, nem da polícia civil. Mas ela demonstra a ousadia do tráfico, da pessoa sair de lá, de Foz do Iguaçu, e chegar aqui procurando vias alternativas, que não são as normais de policiamento. Como é que foi pego esse pessoal aí? Foi uma abordagem? Ele perdeu, não. Ele perdeu o controle e acabou... Mas foi um acidente. Foi um acidente. Ele acabou perdendo o controle do veículo, em razão da elevada quantidade, provavelmente, porque um Honda Civic, que suporta a mala, ele suporta 300 a 400 quilos, né? Então, tinha droga, inclusive, no banco de passageiros, ele devia estar em alta velocidade, não conhecia a estrada, acabou se acidentando. Não conseguiram recuperar a droga, em razão de que logo chegou um ônibus de excursão, para tentar ajudar. Em razão da aglomeração de pessoas, ele acabou, tiveram que fugir do local, né? E perder a droga, né? Então, é um prejuízo significativo para o tráfico, e nós temos que contar com essas circunstâncias que são da sorte da polícia, né? Então, é bastante importante essa ação e serve, e a gente tem conhecimento, da movimentação financeira. As quadrilhas, elas movimentam somas bastante interessantes e é um trabalho que, a curto prazo, como a gente conversou antes, ele acaba dando um certo lucro, mas logo, logo, quando começa a aparecer, é ostentar um pouco mais a questão dos usuários, a questão da elevação patrimonial da pessoa, ele vai chamar atenção, as denúncias vão ocorrer, a brigada militar, o serviço da inteligência... Hoje em dia, as pessoas, a gente sabe, né? A gente que trabalha há tantos anos, você, capitão, trabalha diretamente, não existe como uma pessoa ficar rica da noite para o dia, com exceção da Mega Sena, né? Não existe isso, né? É, e isso nós temos esse cuidado e a gente vem trabalhando em conjunto com o Ministério Público nesse sentido. Nós acompanhamos certos ramos das atividades e para verificar se não há nenhuma atividade ilícita determinados patrimônios existentes na nossa região. A partir de uma constatação de algum indício dessa situação, é montado um expediente e dá de início a uma investigação. Caso se constate que há esse indício, seja mais veemente, daí sim, então, se inicia um trabalho de observação e tal, né? Sempre com autorização judicial, né? Podemos fazer o trabalho também com a Polícia Civil, né? Com certeza. O que interessa é ver essas pessoas atrás das grades e pagando o prejuízo que elas causaram, né? Capitão, e o Ipiranga? O senhor que é diretor de segurança do nosso canaria... O Ipiranga é um desafio que os amigos aqui nos convidaram para fazer frente. É uma ideia de trabalho também, uma política do comando, da brigada, tanto que o Major Pacheco, ele está junto ao Atlântico Futsal, né? E eu, ao convite do próprio Gleison, do convite do Thalius, né? Para integrar, então, é no sentido... Então, estamos fazendo essa parte formalmente no papel, nós somos diretores de segurança, mas a gente faz... Diretor de tudo. É, na sua parte, o Gleison é o diretor de marketing, mas também está sempre atrás de outras situações. Mas, como a gente já conversou em outras oportunidades, o que é a nossa intenção da Brigada Militar de ter um oficial dentro do Ipiranga? A intenção ampla, macro, é a questão da segurança pública. A segurança pública não pode ter mais aquela visão estrito-senso. Nós temos que ter uma visão macro, ampla, da segurança pública. A segurança pública não é ver um policial militar andando com as mãos para trás, fazendo policiamento e está ali, não verifica nada, não acontece nada. A gente só tem aquela questão reativa. Nós temos que ter um comportamento proativo e a segurança pública, ela compreende diversos fatores. Então, é importante a participação da Brigada também no lazer das pessoas. E, então, a Brigada Militar, estando presente no dia a dia do Ipiranga, é muito importante porque a gente vai conseguir auxiliar as pessoas, indicando qual é o caminho melhor para se fazer o espetáculo. Então, o Ipiranga é uma alternativa de um lazer de maior qualidade, é um time que está na Série A de futebol de campo. Então, é um lazer que as pessoas precisam aqui em Erechim para ser uma cidade... Mas com segurança. Com segurança, podendo aproveitar... Não tivemos mais incidentes, né? Qualquer tipo de incidente. Já faz. Nós vimos discutindo a questão da... Também... Da bebida, né? Da questão da bebida alcoólica nos estádios. Desde a retirada, até uma atitude pioneira do Instituto Barão do Rio Branco, quando estava na parceria com a Ipiranga, foi decidido... Decidiu retirar a bebida alcoólica dos estádios. E essa foi uma decisão que depois foi implantada em nível estadual, posteriormente em nível federal. Hoje tem lei que veda a questão da ingestão de bebidas alcoólicas nos gramados. E a partir daí, então, são casos pontuais que nós verificamos em nível nacional apenas, porque aqui no Estado, exceto o Grêmio e o Inter, de vez em quando há uma rixa entre as torcidas organizadas, mas o público comum não tem mais se envolvido. Aqui não tivemos, né? Não tivemos, faz tempo que não há registro de ocorrências mais graves aqui nesse sentido. Que bom, e as famílias estão voltando, né? Estão voltando para dentro do estádio. Já tivemos o primeiro jogo agora contra o Novo Hamburgo. Tivemos uma grande presença de mulheres e crianças, né? Então, a política também da questão do ingresso à família, onde só o homem paga para entrar, então ele vai... As mulheres, elas entram, tem a entrada liberada, as crianças no mesmo sentido. Então, dá um ar diferente ao espetáculo, fica uma questão mais agradável. É mais aprazível, né? De ir lá, curtir o time do futebol, vai lá. Então, agora temos a loja lá do Ipiranga, a Copa, uma Copa remodelada. O Ipiranga tem um estádio aí que é modelo no Estado. Eu, particularmente, conheço diversos estádios de futebol aqui no nosso Estado. E posso afirmar que está entre os três, quatro melhores estádios de futebol do nosso Estado. E até entra no conceito, desde quando ele foi feito, né? Essa vinda das mulheres, das crianças, de todas as gerações. Entra muito no conceito. Tudo é que quando o Estado de Colosso da Lagoa foi construído, ele cabia... A cidade inteira cabia dentro, né? Praticamente, toda a cidade. Toda a cidade cabia. Ele foi feito com essa visão, né? Com essa visão. Olha que visão empreendedora, né? Daquela época, né? Há tantos anos, mais de 40 anos atrás, lá se construiu isso. Chamou a ousadia. Agora a gente está no dia a dia. Eu saio da Brigada Militar e com os reclamos da minha esposa, até aproveito para mandar um beijo para minha esposa, a Priscila e para o meu filho, o Luca, né? Eu saio da Brigada Militar à noite, chego lá no Ipiranga e chego em casa lá 10 horas da noite. A gente fica trabalhando e lá a gente encontra uma série de pessoas de idade lá, que já nos abraçam. O senhor sabe que eu ajudei a construir, eu trouxe tijolos aqui e mostram fotos e mostram as carteirinhas antigas. Eu sou sócio remido do Ipiranga e que bom isso. Eles contam para nós a história deles, né? E isso para nós é gratificante, fazer parte dessa história do clube do Ipiranga também é muito bacana porque nós estamos mantendo a história de Erechim. Então a gente convida que as pessoas se engajem nessa história também, se associando no Ipiranga, contribuindo aos empresários que puderem investir no futebol, porque isso é a história de Erechim que está interligada nessa questão. Eu acho bacana, assim, eu vejo lá as pessoas que participam da diretoria, são todas as pessoas, vamos aproveitar para mandar um abraço para todos os nossos colegas da diretoria, todas as pessoas lá que voluntariamente vão lá, pessoas que não ganham nada para estar lá, pelo contrário, colocam recursos lá. Perdem dinheiro, com certeza. A gente investe tempo, dinheiro, mas a gente está lá para tentar dar uma contrapartida também para a sociedade, para tentar dar a nossa contribuição no intuito de promover o lazer, promover o esporte, né, e a responsabilidade é enorme. Como você falou, pessoas que há 40 anos, mais de 40 anos estavam lá. Então hoje a responsabilidade é muito grande. Então eu acho que você sempre frisou bastante isso, a questão de ir fazer o melhor, né. A gente tem, eu vejo lá uma pessoa que também está sempre lá engajada, que é o Dino Fuzinato, nosso diretor de patrimônio lá, né. É um, como você falou, nós, se fôssemos olhar no lado familiar, no lado financeiro, com certeza, para não fazer parte. Mas nós temos que ter uma visão mais ampla, uma visão, deixar de olhar para o nosso umbigo, e temos que colaborar com... Esse é um trabalho social que a gente faz. Com certeza. É um trabalho social, porque são as pessoas carentes que têm o direito de entrar de graça no estádio, através do programa que é feito com a prefeitura. São as crianças que vão lá participar da escolinha. De repente, nós temos aqui uma série de jogadores que saíram do Ipiranga, jogaram aqui no estádio e hoje são... Newton, Sailo... O próprio... e mesmo assim, jogaram futebol ali, né. O Gilmar, saíram do Erechim. Então nós temos que investir nessa questão, porque muitas vezes é a única oportunidade que de repente um menino carente tem de alcançar uma posição melhor hoje em dia. E que saudade, né. E saudade daqueles domingos, né. Dei o campeonato gaúcho, que graças a Deus estamos retornando, né. E eu acho que a gente... Eu, pelo menos, o senhor também, a gente faz sempre aquela justiça, né, que o Instituto Barão do Rio Branco ajudou muito. Exato. O Ipiranga, né. Isso a gente tem que destacar muito, né. Na parte até da... as pessoas não veem a questão da segurança no dia a dia ali do estádio, mas o Barão, quando ele assumiu, o estádio estava parado há mais de 10 anos. E foram feitas importantes melhorias, né. Então tem que ressaltar, agradecer ao Barão o legado que ele deixou. Com certeza. Isso acaba a nós continuar essa história bonita que está sendo construída. E eu lembro uma questão também até, cabe ressaltar e lembrar, né. Hoje o presidente do Ipiranga é o Brusque, né. E quando o Ipiranga, em 88, estava prestes a subir, no outro ano acabou subindo, meu pai era o vice-presidente do Brusque. Então nós estamos também... questão familiar. Continuando o legado que nossa família deixou, nosso pai também. Meu pai aproveita e manda um abraço. E tu vê, os nossos pais é quem nos levavam, né. Exato. Quando a gente era mais um, eu cansei de assistir jogo, meu pai sentadinho. Nem sabia o que estava acontecendo, mas a gente ia lá para comer um pastel, tomar um refrigerante. Comer um amendoim, né. Comer um amendoim. Estava lá brincando lá e ia lá brincar, ia ver lá o time, estava brincando e tal. Entrava às vezes junto no gramado. Então, eu quero que o meu filho tenha essa oportunidade, sem precisar ter que ir a Porto Alegre para assistir o Inter ou o Grêmio, né. Então, que vá para ver o Ipiranga. Acho que fica uma certeza só, né, que a gente faz o que a gente faz com, assim, acima de tudo, com muita dedicação, com amor pelo time, né. Porque os nossos pais nos levavam lá com orgulho e a gente espera, né, você que já tem filho, né, e levar o seu filho, os seus filhos, né, também com muito orgulho. Pai, eu ajudei isso e deu certo. É um resgate muito importante que a gente está dando continuidade e eu quero crer que nosso trabalho dedicado, honesto, com afinco, né, ele vai trazer bons frutos ao longo dos anos. Com certeza não vai ser esse ano que nós vamos conseguir ser campeão, gaúcho, né, coisa que eu valho, mas a gente vai estar fazendo um trabalho a longo prazo que eu acredito que em 5, 6 anos nós vamos estar colhendo bons frutos aqui na nossa cidade. Com certeza. Meu amigo, obrigado por você ter vindo, cara. Eu agradeço o convite, muito obrigado. A Brigada Militar, ressalto novamente, a Brigada está à disposição da comunidade. Eu estou lá no Ipiranga pela Brigada Militar, sou presidente da Liga da Defesa Nacional também pela Brigada Militar, né, também é um trabalho aquela questão dos desfiles cívicos, de homenagem aos símbolos nacionais, né, então é o trabalho da Brigada que eu representado pela minha pessoa, né, então eu faço a representação da Brigada Militar, né, a Brigada Militar é uma instituição Sesc Centenária, que está à disposição da comunidade para servir a comunidade, e a gente serve com muito orgulho e está à disposição da TV Câmara, sempre quando for preciso, esclarecer qualquer espécie de dúvidas, o comando do 13BPM está de portas abertas, agradecer a oportunidade pela autorização de a gente estar aqui com vocês conversando hoje, e mandar um abraço para toda a comunidade de Erechim. Beleza, obrigado. Valeu, Camilinha. Valeu, Gleison. Galera, o nosso Café TV Câmara, que, olha, ultimamente tem sido água, tá, água TV Câmara, mas é porque o calor nesse verão aí não adianta, a melhor coisa é uma aguinha aí para a gente poder gravar um programa bacana para vocês que estão em casa. Hoje nós ficamos por aqui, nossa programação, como eu sempre digo, é de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, confere lá, e para quem não consegue acompanhar, tem na internet, nosso endereço, www.câmeraerechim.rs.gov.br, na sessão de vídeos está todos os programas lá, colocadinhos, e para você curtir à vontade. Ficamos por aqui, um grande abraço e até o próximo Café TV Câmara. E aí E aí E aí